Olá galera, tô com as paletes na área com mais um vídeo aqui para o canal de um tal galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal, hoje eu vou trazer aqui para vocês as novidades da atualização e liberou o prato aí para a gente poder estar fazendo, hoje vai ser o tutorial sobre isso, tá? Vamos clicar aqui na central, deixa eu ver aqui, receita limitada, beleza galera? A gente não estava conseguindo produzir o prato lá, aquele, esse breakneck aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Porém, liberou, não precisa comprar mais a receita, só você fazer isso daqui galera, você vai colocar um tomate e uma flor desta aqui agora, tá? Eu estou com um vídeo aqui que dá, essa flor é fácil de conseguir, tá? Porém, deixa eu mostrar para vocês aqui o farm, galera, vou encontrar o vídeo aqui que eu registrei, mano, até parece que é um bugzinho que tem lá, hein? Deixa eu mostrar aqui galera, deixa eu pegar o vídeo, certo? Aqui está o vídeo que eu gravei, galera, beleza? No mapa aí, no bosque, tá? No bosque de sequoia, a gente está jogando a versão do espanhol, tá? Ó, você tem que esperar escurecer, beleza galera? Você tem que esperar escurecer o mapa, quando ele escurecer, a planta ela vai aparecer aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aí agora, tá? E eu já mostro a localização dele tudinho aí, ó, a flor, né? Olha aí galera, apareceu ali, ó, tá vendo? Ficou de noite, a flor ela vai aparecer e você pode farmar muitas, mas muitas mesmo, tá? Olha aí, ó, pega aqui, já desce, vai ter outra aqui embaixo, não, nem para aí não, ali embaixo, ó, olha lá, não, ali, ali, ó, isso, não, não, é que não, ali, olha aí, cara, você foi para o outro lado da árvore, você também é um bonitinho manso, né, galera? Aí, ó, tá? Aí você vai, pega ela, tá vendo, galera? Ela é uma especial aí, tá? Aí você volta, ó, ela já vai estar de novo a outra, ó, ó lá, já nasceu de novo, aí você fica fazendo esse procedimento aí, ó, beleza? Se você quiser, se você não tem ela, tá querendo para poder estar produzindo aí, galera, é desta forma aí, que você, ó, já apareceu de novo ali, ó, então você pode estar fazendo farm infinito aí, tá? Para você poder estar produzindo aí a receita do, 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 desse negócio que eu estou mostrando agora, peraí. Né, do bolinho, do bolinho de tomate, né, galera? Beleza? Olha aí, ó, aí você consegue produzir e você vai entregar lá para ok, né? Beleza? É, agora eu estou aqui com outra missão, tá? Já entreguei para ele e liberou essa daqui, ó, para entregar essas recompensas aqui para eles. Eu já fiz essa, tá? Você clica ali, esse daqui é, ele explica como é que funciona, né, ó, simples, é carne com ovo, né, ó, carne com ovo, tá? Aqui ele explica também, né, tomate e rangos, né, que é, é, cogumelos, beleza? E esse daqui, galera, deixa eu ver como é que faz. Setas, setas, bichos, de setas, é, carnes a la barbacoa, sei lá como é que faz esse negócio aqui, ó, vamos fazer então, galera? Certo? Então vamos colocar aqui, ó, vamos colocar carne, deixa eu colocar três carnes e um cogumelo, pode ser esse? Tá, pode ser esse, tá, galera? Beleza, ó, tá? É, eu nem sei se precisa ter quatro, ó, nem precisa ter quatro, não, galera? Tá, acho que só esse aqui ele já vai, ó, deixa eu ver se eu já sei esse daqui mesmo, tá, ó, é, tango, uma porção, é esse mesmo, será que eu já tinha uma aqui, ó, não é não? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu já tinha produzido um, deixa eu, para não produzir errado, né, ó, ah, esse aqui é diferente, tá, como esse negócio aí, tá, esse negócio aí do inventário, esse não, tá lotado, beleza? Então é esse, e esse outro, opa, sai daí, pode ser esse também, né, galera? Vamos lá então, vamos cozinhar esse daqui, tá? O outro lá, é, que ele vai pedir, é, cadê aqui, qual que é a receita ali? Tomate, com, aqui ó, tomate, tá? Aí faz essa daqui que ele tá pedindo, beleza? E o outro, é, carne a vapor com ovos, né, ó, carne a vapor com ovos, galera, ó, Beleza? Aí você produz esse daqui que ele tá pedindo, vamos lá entregar então, vamos lá, vamos lá ver se ele vai aceitar isso daqui agora, bora! Certo? Chegamos aqui, galera, agora vamos entregar pra ele aqui, ó, tá? E olha aí, ó, beleza? Foi entregue, sucesso, esse daqui eu não sei, é, pescado, esse daqui eu não sei como é que faz, tá? É, a gente vai ver como é, ah, é a carpa, carpa herbívora, né, galera? A gente vai precisar dessa carpa aqui, a gente já vai ver como é que funciona, não desbloqueei, Essa daqui é a mesma que a gente fez ali praticamente, né, galera? Beleza? E essa daqui salteado de rangos e frutas, né? É, vamos desbloquear essa daqui então, galera? É, carpa herbívora, vamos ver aqui, é, deixa eu voltar pra base primeiro. Beleza, galera? E pra gente poder pescar essa carpa, vamos clicar aqui, tá? É, peraí, não, aqui, ó, na segunda opção, pesca. É, vem no manual de pesca, galera, aí aqui tá os locais onde você pega os peixes aí e tudo mais, tá? Explicando aí como é que funciona. Ela vai tá aqui, galera, a bosque, é, eu acho que é essa daqui, ó, carpa herbívora, né? É, é essa que tá pedindo a missão, tá? Se for essa aqui, a gente vai lá pescar então, tá? Vamos ver se a gente consegue ser pesca, habitação, serve pra cozinhar, tá? Não sei se tem uma isca especial pra pegar ela, vamos tentar pegar ela normal, vamos ver se é essa daqui mesmo, galera. Tá, certo, carpa, clica aqui, né, ó, carpa herbívora, tá? Então a gente vai precisar de duas dela, eu não tenho... Deixa eu pegar aqui as coisas pra gente poder tá aí pescando. Beleza, então chegamos aqui, tá? Aqui tem uma área de pesca do lado, né, no bosque aí, tá, galera? Nossa, eu tenho evento 233, duas horas agora, eu vou mandar lá no grupo lá. É, pra lembrar, galera, aí na descrição vai ter o link para o grupo do WhatsApp, tá? A gente sempre manda as novidades aí, os vídeos e tudo mais, eu publico aí antes, tá? Então pra você ficar por dentro de todas as novidades aí, tá, galera? É bom que você esteja aí no grupo do WhatsApp, vai ter... vai estar na descrição do vídeo, tá? É... e camp também, galera, se você estiver no mesmo servidor, servidor 1008, tá? Minuscula, entra no grupo e peça informações, tá? Você entra aqui pra camp Bullet Dark, do jeito que tá aqui, tá? P maiúsculo, T maiúsculo, né, beleza? Beleza? É... vamos lá então, e vamos colocar aqui a... a varinha de pesca, né, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar ele. Eu não, não vou usar essa isca aqui, não, galera, vou usar uma isca comum, tá? Eu já tô utilizando aqui a pesca automática, porque eu evolui o personagem, né, galera? Vamos ver se a gente pesca aí, são duas, são duas dessa carpa, tá? Vamos ver se vem normal aí, entra no grupo e vem aqui participar da camp, tá, galera? A gente, é... como o jogo, ele não tem a tradução, são poucos TRs, né, brasileiros que estão jogando aqui o game, né? Então vem jogar junto com a gente aí, ó. Carpa negra, né, galera? Ó, começou aí a chuva aí, ácida no local. É, vou... eu vou deixar pescando aqui, eu vou pular essa parte, tá, galera? Vamos ver se a gente vai conseguir com essa isca normal aqui, eu já volto com vocês. Ah, galera, uma coisa que tava passando partido aí, mas não despercebido, ó, peguei, peguei, tá? É, eu já ia explicar isso pra aqui agora, tá, galera? Você clica aqui em manual, é... clica nessa segunda opção aqui, e aqui vai explicar o que cada um, Ando... O que cada um peixe, ele precisa, tá? É, essa daqui, ó, carne, ornívora, pra pegar tartaruga, tá? Beleza? Essa daqui também, ó, tá? Mesma coisa, galera. Essa carpa, ó, carpa negra, deixa eu ver se tem aqui, ó, carpa... Essa que a gente precisa, ela precisa dessa isca também, ó. Pescado, tá vendo? Cada uma, eu não tô achando ela aqui, ó, excepcional, tá? Truta. Mas cada uma tem um tipo de... 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 de isca aí, tá? É esse salmão, ó, ornívora, nossa, ornívora, né, galera? Melhor assim, beleza? Essa daqui é... ó, é comum, tá? Comum, usa comum. Essa daqui também, ó, beleza? Comum, tem que usar aquela... aquela isca épica. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu acho que a gente já pegou, ó. Tá, então são várias iscas aqui, galera. Deixa eu só pegar... Sai, 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 sai. Vamos colocar de novo? Deixa eu colocar aqui a pesca, tá? Explicar pra vocês aí como é que funciona. Tá, então só você ver o que pede... Essa isca aqui, tá vendo? A da especial. Então cada uma dessas aqui, ó, é pra uma... Pra você pegar um determinado peixe, né, galera? Essa daqui ele te compra... Se não me engano, deixa eu ver aqui no mercado, galera. Eu esqueci onde compra isso daqui. Vamos ver ingredientes. Isso aqui, ó, ingredientes. Já vou até comprar aqui mais, tá, galera? Que é 20 aí por semana. A gente precisa ter várias outras coisas aqui que dá pra gente comprar, né? Beleza? Então é aqui que a gente consegue. Deixa eu ver se a gente já pegou... Uma quantidade de pôr de peixe. Se a gente já pegou, é... Os dois que precisa. Não, o cesto... Cadê o cesto de pesca? Não viu nenhum, não? Né, galera? Deixa eu sair daqui então, pra ver se a gente já piscou. E vai precisar pegar mais peixe, tá? É... Pra continuar as missões, ó. É carpa negra, carpa herbívora. Conseguimos duas, tá? Então vamos voltar lá na base, lá pra gente poder tá fazendo aí esta receita, garoto. Se bora, vamos lá. Beleza? Então vamos colocar aqui agora pra ver se a gente libera essa receita, galera. Qual que é a carpa? É... Eu não peguei. Pera aí. Essa daqui, ingredientes. Vou pegar ela aqui. Carpa... Carpa herbívora, né? Tá, cara? Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. São duas aí pra gente poder tá fabricando. Tá vendo, ó? Vamos produzir aí. Você vai liberar a receita agora, tá? Olha aí. Então liberou aí a receita. Cara, sensação do momento, tá? Então a gente já tem essa. Qual que é a próxima que tem aqui pra fazer, galera? A receita? Ó, pronto. Ah, moleque! Que sensação, tá? É... Essa daqui normal. Essa daqui... É... Salteado de rongos e frutas, né? E essa daqui eu acho que é simples, né? Vamos colocar aqui então, ó. Rongos e frutas. Pode ser aqui, ó. Salteado de rongos e frutas. Pode ser qualquer uma das frutas, tá, galera? Que tem ali, ó. É... Pode até tirar essa uva aqui, ó. Deixa eu ver se vai a frutinha. Tá, galera? Ó, tá vendo? Essa daqui vai. Beleza? Vamos cozinhar aí, tá? E o outro é o preparo de carne normal, né? Esse daqui, ó. Acredito que... É esse? Deixa eu ver se... Vamos cozinhar, tá, galera? Tem só um espaço na mochila. Deixa eu ver. Eu acho que é esse daqui. Vamos ver, galera? Quando você clica aqui ele aparece, ó. Tá? Ó, então temos aí. Vamos lá entregar. Aê, garoto! Vamos pra mais uma entrega. Então estamos chegando aqui, tá? É, esse vídeo... Eu vou ver se eu publico ele na terça-feira de noite. Tá? Pra... Ó, tem até a galerinha aqui fazendo. Pera, era aqui mesmo que a gente fica aí? Não, não é que não, pô. Não é que não. Lága mais do bosque. Não, não é que não. É pra entregar aqui pro Kane, né? Entreguei errado ali. Beleza? Entrega. Ô, coisa boa! Cadê mais um? Entrega. Aê, sucesso! E por último aí... Receba, garoto! Olha aí, ó. Então liberamos aí mais... Ó, olha aí a quantidade de pontos aí, tá? Vendas aí. É... A gente já conseguiu. Tá, só vamos pegar a... Cadê? Não foi não? Ah, precisa de 600 pontos aí pra gente poder tá pegando essa próxima recompensa, tá? Galera, vamos liberar essa daqui pra ver o que acontece, ó. Ele tá aqui do lado, né? Cadê, ó? É o... É o Roman. Que bem, que cê gosta. Tá? Ah! Essa daqui eu não sei... Ó, essa daqui eu já tenho, tá? Tem vídeo no canal, galera, ensinando como que faz pra desbloquear esse pão de centeio, tá? É... É uma missão. Tem uma missão no canal aí pra você poder, é... Tá fazendo isso daí, tá, cadera? É... Vamos voltar lá na base lá pra gente poder tá vendo isso daqui como é que faz. Certo? Vamos lá. Beleza, cadera? Ó, o que vai precisar aqui, ó. Eu não tenho desbloqueado, tá? É... Pés... É pescaria de mandarim, duas vezes. E isso daqui... Pescaria de globo, sei lá. Duas vezes também, tá? A gente vai fazer aquele seguinte procedimento, cadera? Vem aqui, tá? Em pescaria. Beleza? Vai em manual. E você vê onde... Ó, é esse aqui, ó. Tá? A gente consegue esse no bósset do sequer com aquela isca especial que eu comprei. E outra em Minas Cooler, tá? É... Outra... Aqui, ó. Pés mandarim. Outra em Minas Cooler, tá? Aí a gente clica aqui, ó. É... Irara de pesca. E você vê qual a receita. Deixa eu ver qual que é a receita que ele pede aqui, esse de Minas Cooler, né, galera? É... Cadê aqui, ó? Minas Cooler. É... Pés mandarim. Ingrediente, né? Deixa eu ver o que ele pega aí, tá? Aqui, ó. Pés mandarim. Carnívora. É carnívora pra você pescar ele. E o outro é esse daqui, né, galera? Aí é aquela... Aquela... É... Isca especial. Então vamos primeiro no bosque. Beleza? Vamos lá no bosque lá pra ver. É dois de cada que a gente precisa, né? Vamos lá no bosque, então, voltar àquela área de pesca que a gente tava ali. Agora vamos lá pegar ele, tá? Se bora. Chegamos aqui de novo, tá, galera? É... Vou mostrar pra vocês ali certinho como que funciona. Mas é basicamente o que a gente já fez naquela hora, tá? Deixa eu largar aqui o poçante. Certo? A gente vem aqui e coloca ali. E vamos colocar a vara, a isca. É... Aqui... Essa daqui é especial mesmo, tá? É aqui que a gente vai pescar. Deixa aqui no modo automático. Pera aí. Eu tô em combate? Ah, pronto. Saiu, tá? Acho que é porque os lobos estavam vindo atrás de mim ali. Eu passei com o carro do lado deles, tá? É... Vamos ver se a gente pega, então. E olha aí, galera! Desafio completado com sucesso! Pegamos aí, ó. Uma dessa carpa aí, tá? Dá pra compartilhar essa aqui aonde? Ah, pra você que era tirar foto, né? Beleza, galera? Então pegamos mais um. Eu vou pegar mais um aqui e vou lá pra Minas, né? Minas Cooler. Pegar o próximo peixe. Eita, nós! Ela que pegou outra carpa aqui que eu não tinha pescado ainda, tá? Cadar? Olha aí, não. Manual não, certo? Pegamos mais uma. Eu tentando pegar aqui a segunda, né? Cadar? Vamos lá. Vamos lá. E olha que mapa bonito esse aqui que eu tô, né? Ele tá todo destruído, né, cadar? Porém, o mapa bem bonito aí mesmo. Vim pescar nessa área aqui. Pera aí. Eita, nem sei se aqui... Nossa. Nem sei se aqui dá pra gente pescar. Dá sim, tá, cadar? Tá? Ah, tem um rio. Então a gente consegue pescar aqui, tá, cadar? Deixa eu ficar aqui debaixo. E vamos ver se a gente consegue pegar aí. Pra lembrar que é aquela isca carnívora, tá? Ah, vou adicionar ela aqui, ó. Cadê? Varia de pesca. Perfeito. E a carnívora, né? Essa daqui, ó. Né, cadar? Beleza? Essa daqui que é a carnívora. Deixa eu ver aqui. Não, é essa daqui, tá, cadar? Beleza? Essa outra aqui, ó. Vamos colocar aqui no modo automático. E ver quantas a gente consegue pegar aí. Tem que ser duas, né? E olha aí, galera. Pegamos aí o último, tá? Deixa eu sair disso daqui, tá? Vamos lá na base, então, pra gente poder tá produzindo isso daqui, galera. Sucesso! Beleza, galera? Então, voltamos aqui. Ele tá pedindo um pão deste de centeio. É, esse aqui é o ingrediente pra você fazer ele. Pra lembrar que você tem que fazer a missão, tá? É, tem a missão lá do guia lá que vai liberar. Tem vídeo no canal, vai tá na descrição, é playlist e tal. É só entrar no grupo e pedir o link. Beleza? É, tem uma missão pra desbloquear. Se você colocar essa receita e não aparecer pra você, porque você não fez a missão. Tá? É, vamos colocar agora... É esse aqui? É, não. Nesse aqui não, tá? Esses peixes tudo igual. Pera aí, eu peguei só um só, galera? Não, dois desse. Tá? Então tá aí, dois. Vamos colocar ele aqui agora. Tá? Então, produziu aí, tá, galera? Muito simples mesmo. Agora vamos ver os outros dois que a gente pegou. Foi esse aqui, né? É, não, não é esse não. Era esse, galera? Não, não é esse não. Mas também dá um resultado aqui. Deixa eu ver qual que era o peixe aqui. Pés, mandarim. Eu já tinha ele, tá? Eu só não tinha feito a receita ainda, tá, galera? Tem vários aí, você viu? Que eu não fiz as receitas. Tá, tá, tá. Isso aqui eles estão... Ele colocou esse evento aqui justamente pra galera fazer essas receitas aqui, né, meu Deus? Olha lá, então temos todas aqui, tá? É, vamos adicionar aqui agora. Bora! Eita, olha esse que tá... Mano, gostaria de deixar o likezão pra fortalecer se você tá gostando, tá, velho? Esse vídeo é que ele dá trabalho pra caramba pra produzir, tá? E encontrar os locais e tudo aí. Então, conto muito com o seu apoio. E vem participar aí da camp, né, galera? É bem legal aí, ó. Se você não tá jogando aí, vem jogar junto com a gente aí, ó. Se divertir aí. O jogo tem várias funções aqui, né? Você pode estar analisando aqui agora. Vamos entregar, tá? A entrega foi realizada com sucesso. Mais uma entrega aqui, tá, galera? E mais uma entrega que é o Pão de Centeio. Olha aí, conseguimos, então, 580 de premiação, tá? Agora tem a Matilda, né, galera? Deixa eu ver quantas premiações... Quantos pontos são? São pequenos. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo em um vídeo só, tá, galera? Beleza? Ó, agora tem aqui. É... Vamos ver essa daqui. Beleza? Não sei se eu vou conseguir fazer tudo em um vídeo só, mas eu mostro pra vocês. Pior que eu tenho todas liberadas, hein, galera? Então, vamos lá fazer isso daqui. Deixa eu volar na base lá de novo, tá? Se bora. Certo, galera? Então, aqui é a salada de frutas, normal. Aqui é bolo de fruta e carne, né? E aqui pescado e fruta, né? Então, ela gosta de tudo com essas coisas aqui, então. Então, vamos ver aqui. É fruta. É... Vamos ver aqui pescado e fruta. Vou pegar e colocar esse aqui. Oxe, não tá indo? Olha lá. Pescado, tá? É, não precisa colocar mais ingredientes. Acho que só esse daqui já tá bom, tá? Efeitos necessários. Então, tá aí, ó. Pescado de fruta. Vamos ver os outros aí. O outro é carne, né? Ó, fizemos. O outro é carne e frutas. Beleza? Olha aí. Sucesso. E o outro é salada de frutas, né, galera? Deixa eu ver aqui, ó. Salada de frutas. Será que tem... Não, não, não. Tira isso aqui. Deixa eu ver qual que é o outro ali, galera. Beleza? Então, é esse daqui, tá, galera? A cenoura, tá? Você compra na loja a cenoura ali, né, galera? Beleza? É... Onde você compra lá as farinhas e tudo mais. E olha aí. Esse é lá de frutas, tá? Vou mostrar aqui pra vocês aqui onde compra. Beleza? Porque pode ter essa dúvida aí, né, galera? Você vem aqui no mercado aqui, ó. Tá? É... É aqui. Agora até eu esqueci. Ingredientes. Não, não é que não. Ó, também tem aqui, ó, tá, galera? Atrás de equipamentos. Não, aqui, ó. Tô moscando. Vem aqui na camp. É... Aqui, ó. Comprar comida, materiais. Aqui, ó. Tá? Beleza? Olha aqui, ó. A gente consegue todos os produtos comprando aqui. Beleza? Então, se bora. Vamos lá entregar agora, tá? Não, galera. Pra falar a verdade, tá errado. É vivenda, né? Você clica aqui em vivenda. Cultiva, tá? Aí tem os baratos aqui pra você comprar, tá? Tem que estar liberando aí conforme o nível do seu personagem. Beleza? Então, tá certo aí agora. Agora, então, vamos lá agora fazer a entrega pra ela aí. Beleza? Se bora. Aí, Matilda. Tá aqui, mano. Ó, foi tudo. Eita, coisa boa, tá, galera? Então, liberamos aí esses pontos. Vamos pegar as nossas recompensas aí. E assim que vai funcionando, tá? É, vamos ver aqui as novas perguntas. Beleza? Ó, qualquer coisa, galera. É, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Eu, como eu vou publicar ele na terça-feira. Beleza, galera? É, eu vou... Ó, eu tenho todas as receitas aqui. Vocês já viram como é que faz, né? Ó, é a mesma coisa. O cane, tá? Esse aqui é a mesma coisa pra ele. Deixa eu ver essa menininha aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar o vídeo aí, conforme eu for fazendo, se for liberando novas receitas aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, já tem uma nova receita aqui pra gente poder tá fazendo, tá? Farinha e tomates. Porém, é, vamos ver se a gente consegue produzir isso aqui, galera. Vamos lá. Galera, então tomate e farinha vai liberar aí pra... Ó, tá vendo? Tava bloqueado aí essas receitas, galera. Então, elas vão tá sendo liberadas aí pra gente poder tá fazendo as missões aí. Vamos ver qual que é a próxima, tá? É, deixa eu colocar aqui a receita limitada. Tá vendo? Então, é bem simples. Olha isso daqui, ó. Pescada, perda com salada, com salse e mel, né, ó. E essa daqui é caixa japonesa com frutas e mel, tá? Então, vamos produzir aqui, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Pescado, né? E mel. Vamos ver se qualquer peixe aqui vai, galera. Colocar esse daqui, ó. E mel. Tá? Ó, então já foi. Beleza? E o outro é frutas e mel, tá? Coloca aqui o mel e frutas. Beleza, ó. É a sensação do momento, tá? A gente tá conseguindo... Deixa eu aproveitar que a gente tá aqui, né, galera? Deixa eu já fazer os pratos aqui do Keine de novo, né? Vamos lá. Chegamos aqui, cara. Eu tô vendo aí. Eu não consegui fazer a... Vamos entregar esse aqui, ó. Foi tudo, né? Beleza? Aí, garoto! Pegamos mais pontuação, galera. Deixa eu ver isso aqui, ó. 180, tá? Ó, então estamos com bastante. É... Eu acho que... Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá? Não dá pra entregar, tá? Galera, ele pediu outra receita. Eu tô com duas aqui, ó. Tá? Então, eu vou finalizando por aqui. Mas, conforme for pedindo, eu vou gravando e vou trazendo pra vocês e vou deixando aí no decorrer deste vídeo. Então, se tiver mais aí, vai assistindo o vídeo até o final. Beleza? É... Deixa o likezão aí pra fortalecer. Brigadão mesmo aí pela sua presença no canal, tá? É... Vamos lá, então. Pera aí. Certo, galera? Continuando aqui. A gente vai precisar, então, desse ingrediente aí pra entregar pra eles, tá? A gente já aprendeu como é que faz pra tá fazendo, né? É... Pescado, picante com tofu, né, ó. Vamos fazer esse daqui, então. É agora frutas e salteado de rongos e frutas. Beleza? E o outro é só uma carne normal, né, ó. Vamos produzir aí, galera. Beleza? Agora vamos lá entregar pra ele. Vamos ver se é isso mesmo. Acho que a gente... Ó, é você clica aqui pra ver se você produziu tudo certinho, né, galera? Ó lá. Então tem um de cada. Vamos lá entregar pra ele aí. É Eken! Qual que é a fita, irmão? Toma aí, ó. Beleza? Toma aí, véi. Mais uma. Sucesso demais, tá? O evento, ele tá bem fácil agora, galera. Beleza? Olha, 890 pontos. A gente vai conseguindo aí onde que ela tá, ó. Beleza? Olha, a Sherry. Será que ela vai querer a mesma coisa que ela queria antes, né? A gente já tem aqui, ó. Tá? Ó, então produziu. Então é as mesmas receitas aí que vai precisando, né, galera? Tá, ó. Esse daqui a gente consegue, tá? Beleza? Vamos ver o que ele aqui também já quer. A gente já produz também, né, galera? Ele tá aqui do lado. Olha aí, ó. Beleza? Então, sucesso. Eu vou tirando o print e vou mostrando pra vocês aí, tá, galera? Mas não, mas já era. Mesma coisa. Sopa de tomate e rancos. A gente já tem isso daqui, tá? Isso aqui a gente já produziu também. E se tiver alguma receita que estiver faltando aí, galera? Aí eu tiro um print e deixo passando aí no final do vídeo pra vocês aí, beleza? E a premiação final aí também, tá? Beleza? E vai concluindo aí, tá bom? Olha aí, ó. Sucesso. E se te ajudou, galera? Deixa o likezão pra fortalecer. E se inscreva no canal pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Então tamo junto. Um grande abraço. E fui! Tchau, tchau.